A Casa Museu Hernani Sátiro foi inaugurada no dia 5 de março de 1991, há 30 anos. Nessas três décadas em que o espaço foi aberto para a visitação do público, várias pessoas já passaram por esses cômodos que contam um pouco da história e da cultura de patos. E a Funes, junto com a TV Sol, convida você a fazer parte dessa história, vindo visitar esse patrimônio que está de portas abertas. Após um ano e sete meses fechada por causa da pandemia, no dia 2 de outubro desse ano, há pouco mais de um mês, a Casa Museu Hernani Sátiro reabriu para visitação. O espaço, que preserva uma parte da memória de patos e de seu filho ilustre Hernani Sátiro, começa a receber a visita de grupos de escolas, idosos e pessoas interessadas em saber mais sobre a vida de quem morou nesse local. Os móveis da casa e os objetos pessoais da família Sátiro também despertam curiosidade e admiração. Socorro conta e reconta em detalhes a história da Casa Museu há mais de 20 anos, sempre com o mesmo entusiasmo. Eu estou vendo a Fundação Hernani Sátiro voltar a ser o que ela sempre foi, uma casa de cultura e para a cultura. Esse grupo do Centro Dia do Idoso fez um passeio na Casa Museu na manhã desta sexta-feira. Ilva Lacerda, coordenadora do Centro, fala da importância para essas senhoras estarem conhecendo o museu. Ela conta também que algumas idosas se identificaram com o que viram nos cômodos da casa. A importância é fazer com que eles conheçam um pouco da nossa cultura. Quando a gente os trouxe e viu que apenas uma das sete idosas sabia a história, assim como eu, quem foi Hernani Sátiro. E para os outros está sendo assim uma surpresa conhecer essa história que eles ouviam falar. Então a gente resolveu trazê-los para que eles conhecessem de perto essa história que é uma história nossa, é cultura nossa. Perguntando aqui a mais idosa do grupo, você conhecia uma geladeira desse tipo? Ela conhecia. E esse filtro, você sabia que tem uma vela bem do tamanho dela? Ela disse, sabia que eu tinha um. Ou seja, é trazê-los para a realidade deles que eles não chegaram a conhecer no tempo que tudo começou a acontecer. Porque a maioria é do tempo de Hernani Sátiro mesmo. Essa turminha de estudantes do Colégio Fera tiveram uma experiência divertida e recheada de descobertas. Foi a primeira visita desses pequenos a um museu e a programação teve um significado especial. Do mesmo jeito que a fundação ficou fechada esse tempo todo, a escola também ficou. E agora, graças a Deus, a gente já pôde trazer nossas crianças para cá. Faz parte não só do currículo da escola, mas também valorizar a riqueza cultural e histórica de nossa cidade. E esse é o primeiro passeio fora da escola, o primeiro momento em que as crianças saem dos muros da escola, porque a pandemia nos travava de tudo isso e vir para cá hoje é ter a certeza de que nós estamos vendo a esperança. O diretor da fundação, Hernani Sátiro, comemora o novo momento que a Funes está vivendo e a parceria com a TV Sol. A TV Sol, ela é um dos nossos grandes parceiros. Tudo que a TV Sol tem feito junto com a fundação é de uma importância que só o futuro vai mostrar a verdadeira importância dessa grande parceria. Porque a TV Sol é uma das grandes responsáveis pelo resgate da fundação. Eu fico muito agradecido e muito feliz por tudo isso. Adolfo convoca os moradores de Patos e cidades da região para prestigiar o espaço que é de todos os paraibanos. Muita felicidade de todos nós que fazemos a fundação Hernani Sátiro, a Funes, está recebendo visitas, está recebendo escolas, crianças, idosos como hoje tem. É importantíssimo também que as escolas venham para a fundação, se integrem, porque a fundação realmente é do povo de Patos, do povo da Paraíba. Eu convido não só as escolas de Patos, mas de todos os municípios da Grande Patos, da Regional aqui, pode mandar seus alunos. É fácil, é próximo. É uma visita muito feliz para os alunos. Os alunos saem daqui encantados. Os idosos podem vir, pessoas individuais, igrejas podem vir conhecer. A fundação está aberta, está de braços abertos aqui esperando a sua visita. Venha para a fundação, seja um convidado nosso, um convidado especial. A fundação está te esperando e eu quero todo mundo aqui. Eu não, todos nós fazemos a fundação, está de braços abertos aqui para receber. A Casa Museu funciona de segunda a sexta-feira nos dois horários, manhã e tarde. As visitas em grupo de no máximo 30 pessoas podem ser agendadas por e-mail ou pelo Instagram Funes Cultural. Nós estamos com um limite de 30 pessoas, no máximo. E esses 30 têm que ser agendados, para não chocar. Quando é grupo, a gente exige um ofício para agendar. Quando é visita individual, não. Pode vir para a fundação, chegar e fazer a visita. Sempre tem gente para acompanhar, para explicar, para dar informação aqui na Casa Museu. Tem o mural também, que o mural ficou muito lindo, feito por artistas da nossa região. E essa questão da pandemia, a gente tem uma preocupação séria. Todo mundo aqui é de máscara, tem álcool gel disponível. O local sempre aberto, sempre arejado, porque tem que ter o cuidado ainda, porque a pandemia ainda está aí. Mas, com fé em Deus, nada vai acontecer e a gente vai estar aqui de braços abertos esperando. Está difícil estacionar no centro de Patos, não é mesmo? A Prefeitura, junto a ST Trans, buscaram a solução. Rizoparque. Através do aplicativo, o Seu José consegue visualizar as vagas disponíveis antes mesmo de sair de sua casa. Trazendo mais mobilidade, conforto e praticidade ao seu dia a dia. Veja como é fácil. Com apenas dois cliques, o Seu José já ativou seu ticket. Seu José e Dona Marina já estão aproveitando todas as vantagens do app Rizoparque. E você, já baixou o app? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto